você tem que, não é, vou ficar louco sete dias no festival, você vai uns dias, você primeiro você vai lá, fica com a galera e tal, no segundo você toma uma aguinha, come bem e tal, é por isso que é uma diferença uma experiência diferente do festival, né porque não é ir pra festa e voltar e ficar em casa, lá você tem que você vive lá, sete dias, cara, uma semana inteira, é muito tempo no festival então você aprende a organizar seus horários pra você ver os artistas que você quer, você não consegue ver todo mundo, você vai, ah, eu quero ver esse, esse, esse esse aqui eu vou comer, essa hora aqui você vai na feirinha, dar um passeio, vou dar vou pular no mar, tomar um banho de mar e tal, então tipo, não é aquela coisa que você fica louca o tempo todo fica, mas não o tempo todo como se fosse umas férias, né você tem que ter um planejamento tem que ter um planejamento, mas é muito legal, cara, quando você vê já passou, assim o difícil é você ir e chegar lá, né, quando você chega lá quando você arma tua barraquinha, ah, daí já era e até é engraçado porque eu voltei na excursão, né não sei como, cara cheguei, deixei uma barraca lá em casa ficou umas duas semanas, daí eu falei, não, vou lavar, né tá tudo fudido, né cheguei lá em casa, abri a barraca falei, nossa, tem uma aranha enorme aqui, né fui tirar, né, fui tirar, né cara, era um caranguejo, mano eu trouxe um caranguejo da Bahia sem querer, mano eu não sei como se eu não sei como se ele que deu uma chuva, deu muita chuva essa vez eu não sei se ele entrou na minha barraca quando tava da sua irmã, mas cara, eu cheguei em casa um caranguejo, ele tava vivo, mano ficou duas semanas ali na barraca daí eu olhei o que que eu faço agora? tem um caranguejo aqui, ele tá na cidade, mano e eu, cara, não sei comeu o caranguejo não, Tadinho, eu soltei ele ali perto de um gramado ali perto, perto de um lago ali eu soltei ele, falei cara, o caranguejo imagina o caranguejo, né nossa, eu cheguei lá duas semanas depois nossa, que rolê foi esse, cara onde é que você meteu a gente, cara onde é que eu tô o caranguejo veio pra Curitiba, caralho o cara veio pra Curitiba e eu abri e não sabia o que fazer ele tinha uma partinha quebrada eu falei, nossa, coitado, né daí eu fiquei ali um tempo com ele eu joguei uma aguinha com a mangueira não, se eu pegar ele vai morder ele deve tá brabo toda semana sem comer e veio pra cá, cara veio pro Curitiba cara, e você até falou dessa dessa parada do comunitário que tem lá então mesmo sendo um rolê tipo alto nível assim, você falou a humanidade, no caso é bem da hora cara, o respeito é 100%, cara como eu te falei tem pessoas que gostam de andar pelado que gostam de andar de qualquer jeito e você não vê ninguém não vê assédio não vê nada tipo, o respeito é muito legal lá, cara ninguém pega nada do outro teve um dia que eu tava com fome de noite perto da pista que eu toquei lá e do nada chegou uns organizadores distribuindo banana e comem fruta pra galera que ele nem conhecia, assim, sabe foi uma coisa muito legal, cara é uma união, né tipo, ninguém quer passar a perna no outro assim, você fica sete dias você deixa tenha mas eu já vi os relatos da galera que rouba a barraca lá também, né isso também acontece maldades existem em todo lugar maldades em todo lugar mas no geral, assim as pessoas que tão ali pelo bem você vê que é muito muito respeitoso, assim, sabe que dá a hora, mano e pra você também foi a experiência tipo, até agora foi a experiência da tua vida assim, tipo, em rolê acho que foi o meu rolê foi o melhor do que ele foi na minha vida fato, assim, com certeza a amizade que eu fiz lá cara, muito legal assim, os amigos que eu conheci os dias os braços que eu queimei lembro até hoje tinha uma amiga minha que foi lá e era engraçado porque tinha uma tenda, né e a tenda tinha uma sombra e ela dormiu lá, né só que quando ela acordou pô, o sol vai, né cara, não tá a sombra mais ela dormiu de óculos, cara ela tirou o óculos ela parecia um panda e a gente zoou quatro, cinco dias assim, ela tudo queimada assim, a gente se divertia mano, era muito engraçado e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri